Muito bem, isso é Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Aproveito e convido você a acessar o futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. Bom, e um estudo lançado pela Fundação João Pinheiro sobre o déficit habitacional brasileiro, que é o indicador oficial utilizado pelo Ministério das Cidades, mostra como é sério o problema da moradia no país. Os dados referem-se a 2010 e são os mais recentes que dispomos. E são reveladores. 85% das áreas urbanas do país apresentam déficit habitacional. Segundo os pesquisadores, esse déficit não significa falta de moradias em si, mas a dificuldade da maioria da população em conseguir um teto. Em estados como Maranhão e Piauí, o problema é a grande quantidade de domicílios precários. E nos demais estados, do Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a questão principal é o alto preço dos aluguéis. No programa de hoje, vamos discutir essa importante questão que afeta a maioria das famílias brasileiras. E a gente pergunta qual o balanço que se pode fazer de programas como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e como é possível reduzir o déficit num prazo razoável. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Marcelo Braga Edmundo. Ele é membro da Direção Nacional da Central de Movimentos Populares e conselheiro do Conselho Nacional das Cidades. E também conosco aqui no estúdio está o Mauro Santos. Ele é sociólogo e mestre em planejamento urbano, especialista em política habitacional. Logo mais, a gente também fala com a Adriana de Miranda Ribeiro. Ela é pesquisadora da Fundação João Pinheiro e coordenadora da pesquisa que citamos agora há pouco. Então, você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para tirar suas dúvidas. Mande seu comentário, mande mensagens, opiniões para a gente pela rede social. Você já sabe, o canal direto de comunicação conosco aqui no estúdio é o facebook.com. Acesse aí, encontre esse post com essas casinhas aqui coloridas. Você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrado aqui a sua questão, sobre a sua percepção em relação à questão do déficit habitacional do Brasil. Se você aí, sua família passa por esse problema de encontrar uma moradia adequada, se acha o aluguel muito caro, se tem percebido aí o aumento do valor que você paga para morar, mande seu recado para a gente, compartilhe a sua história. Também pela internet, mande mensagens para o nosso perfil no Twitter, no microblog. Só marcar a gente aí com o perfil arroba canal futura. Ou ainda, pegue seu telefone e ligue aí para o 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, eu começo a conversar aqui com os nossos entrevistados e dar boas-vindas a eles, tudo bem? Mauro, Marcelo, bem-vindos à Conexão Futura, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Vamos para a gente começar a falar sobre esse termo, né? Déficit habitacional, já falei um pouquinho no começo aqui, não é necessariamente pessoas que não têm onde morar, mas é dificuldade de encontrar casa. Como é que a gente consegue traduzir esse termo para a população, Mauro? Bom, déficit habitacional, as pessoas acabam morando em algum lugar, né? Quer dizer, significa que há uma precariedade, uma necessidade de ter uma outra moradia. São pessoas que moram em domicílios ruscos, improvisados, sem revestimento, por exemplo, adequado, de alvenaria ou de madeira aparelhada ou debaixo da ponte. Situações de famílias morando sobre o mesmo teto, quer dizer, sem poder constituir a sua residência para a sua própria família. Situações com um ônus excessivo de pagamento de aluguel para famílias de baixa renda, né? Então, passou de 30%, já se constitui como déficit, né? Quer dizer, a pessoa, na verdade, ela não tem, compromete outros aspectos básicos da vida dela. E também o adensamento excessivo, né? Você tem mais de três pessoas no mesmo quarto, né? Uma situação de baixa qualidade dessa moradia, né? Então, o déficit necessariamente não é que a pessoa não esteja morando em algum lugar. As pessoas moram em algum lugar. Significa que é preciso, a pessoa precisa de uma outra habitação, porque aquela não está em situação adequada para ela. Mas tem algum teto, mas a qualidade desse teto acaba sendo prejudicada não só da vida dela, mas de outras pessoas também. Agora a gente tem aquela velha máxima no Brasil de que quem casa, quer casa. Agora a gente tem percebido que cada vez mais está difícil ir para os novos casais, para as novas famílias conseguirem uma casa adequada para formar a sua família, para criar seus filhos. A gente tem percebido cada vez mais, Mauro, a gente tem visto essas pessoas que casam, têm filhos e moram na casa dos avós, dos bisavós ou dos tios. Está se agrupando mais pessoas no mesmo espaço. Sim, isso é uma realidade que a gente reconhece já há algum tempo. E é importante que a gente saiba entender e compreender esse déficit para entender que o déficit não é apenas aquele que não tem teto, que as pessoas sempre encontram local para morar. Dá um jeitinho brasileiro mesmo para morar. Dá um jeitinho. E tem que entender que a moradia deve ser um direito tão básico quanto respirar e se alimentar. O ser humano nasce, ele necessita de respirar, de alimentação e necessita de moradia também. E essa pesquisa, que é uma pesquisa baseada, que tem como base o censo de 2010, é uma pesquisa que deixa bem claro isso. Se você perceber, 70% desse déficit, ele está dividido entre coabitação e pessoas que têm problema com aluguel. Então, isso é um aspecto... Coabitação, ou seja, várias famílias divididas na mesma casa. Exato, exato. Ou até aquelas que também têm relação com o preço do aluguel, aquele que é obrigado a voltar para a família dos pais ou de parentes. Que até tentaram sair, formar sua própria casa, mas aí o aluguel ficou muito caro e não conseguiu manter a casa. E a gente sente isso no dia a dia, né? Muito bem. Bom, vou chamar agora também para a nossa conversa, direto de Belo Horizonte, a Adriana de Miranda Ribeiro, da Fundação João Pinheiro, responsável pela pesquisa sobre déficit habitacional em parceria com o Ministério das Cidades. Adriana, bem-vinda ao Conexão Futura. Tudo bem com você? Oi, tudo bem. Boa tarde a todos. Os convidados, a você, Cristiana, os telespectadores. Muito bem. Quero começar ouvindo de você, Adriana. De que forma os preços dos aluguéis e a realização de grandes eventos, né? Estamos aí em meio à Copa do Mundo no Brasil, com 12 cidades-sedes. Acaba tendo reflexos aí em todas as regiões metropolitanas dessas cidades também. De que forma isso afeta os dados da moradia no Brasil? Olha, Cristiana, a gente, pelos dados da pesquisa de 2010, que é essa que você tem citado, a gente observa que o ônus excessivo com aluguel, principalmente nas capitais, ele é o principal componente do déficit habitacional. E a gente já, depois da divulgação dos resultados de 2010, a gente tem trabalhado outros dados do IBGE, então a gente já tem dados, inclusive, preliminares para 2011 e 2012, e o que a gente observa é que o componente ônus com aluguel, ele cresceu enormemente no Brasil todo, e principalmente nas regiões metropolitanas. Então, essa questão, a gente considera que essa questão da Copa do Mundo, dos grandes eventos, Olimpíadas, eles têm uma influência, de fato, grande no aumento do déficit por ônus com aluguel. Muito bem, agora eu tenho aqui uns dados em relação a um programa do governo federal, que foi muito citado, muito comentado ao longo dos últimos anos, que é o Minha Casa e Minha Vida, até uma reportagem da revista Carta Capital conseguiu condensar um pouco essas informações, apontando que lá em 2008, o número de famílias sem moradia no país era de 5.546.000, de acordo com os dados do Ministério das Cidades. Em fevereiro de 2009, no ano seguinte, então, foi lançado o Minha Casa e Minha Vida, com a promessa de redução drástica desses números, e, ao final de 2010, dois anos depois do primeiro dado divulgado, o programa tinha atingido a meta de um milhão de casas construídas ou contratadas, ou seja, o resultado, o número de famílias sem moradia no final de 2010, era de 6.940.000. Ou seja, aumentou, apesar do programa, de todos os investimentos, aí da facilidade que o governo tentou impor, a questão do acesso ao crédito, principalmente para moradia, houve um aumento do número de pessoas que estavam enquadradas nessa realidade do déficit habitacional. Como entender isso, Mauro? Apesar de um grande programa, um grande investimento do governo brasileiro, um aumento do déficit habitacional? Geralmente, quando a gente fala de déficit, associado a uma ideia que, para combater o déficit, você tem que construir novas unidades habitacionais. E nem sempre é essa a solução. Por exemplo, você tem uma quantidade, ao mesmo tempo que você tem esse déficit expressivo no país, você tem uma quantidade de casas e apartamentos vazios, terrenos vazios, não utilizados, que na nossa legislação, eles estão escritos como não cumprindo a sua função social. Então, é preciso, quer dizer, você, ao mesmo tempo, quer dizer, que faz um programa de habitação, promove subsídio, e essa é a importância da questão do Minha Casa Minha Vida, você tem que fazer um controle do preço da terra. E você controla o preço da terra aplicando instrumentos que o Estatuto da Cidade colocou para fazer isso. Então, você ouve, ao mesmo tempo, um processo de valorização, expressiva valorização imobiliária dos imóveis para compra e para aluguel. Isso, então, você, por um lado, você está produzindo habitação, por outro lado, você está aumentando o déficit. Então, essa é a pesquisa que foi comentada, do que já tem estados na Fundação João Pinheiro, em 2011 e 2012, já apresentam que, quer dizer, houve realmente uma redução do déficit, se pegar 2007 a 2012, mas já se observa um aumento, mesmo com essa produção do Minha Casa Minha Vida, entre 2011 e 2012, em novos estados da Federação Brasileira. Ou seja, não basta só produzir casa e até é preciso repensar também o modelo que está colocado hoje. Quer dizer, hoje você produz casa, grande parte do Minha Casa Minha Vida, quer dizer, quem faz a promoção das unidades é o setor privado. E ele recebe o mesmo recurso, quer dizer, para uma unidade habitacional, seja na periferia, nos piores terrenos ou nas áreas já consolidadas da cidade. Isso tem colocado um patamar de valor do preço do imóvel, quer dizer, do preço do imóvel localizado, mal localizado, com baixa infraestrutura, baixo acesso a serviços, no patamar teto do programa, porque esse programa não diferencia. Então, essas coisas é que têm que ser revistas, quer dizer, não basta apenas produzir novas casas, a questão do déficit envolve outros elementos, quer dizer, que é a própria discussão do modelo de cidade que a gente quer. Quer dizer, porque se a gente quer simplesmente manter esse modelo de expulsar os pobres para a periferia, ou vamos colocar uma cidade mais diversa, mais rica culturalmente, socialmente, e aproveitar a infraestrutura já existente, quer dizer, menos custosa para o poder público, nas áreas centrais, consolidadas da cidade. Agora, nesse sentido, a gente poderia pensar em que tipo de alternativa? Uma regulação do valor do metro quadrado ou a redistribuição, como você já disse, de prédios que já existem, que não estão ocupados? Quais as outras alternativas para que, de fato, isso que aconteceu nesses últimos anos não continue aumentando, de certa forma, o valor do metro quadrado, mesmo em regiões que antes eram mais desvalorizadas, que hoje em dia muitas populações não conseguem nem manter o aluguel sendo pago nessa região e tem que ir para áreas mais afastadas, como você apontou, Mauro. O que você acha, Marcelo? Eu acho que a primeira coisa é entender que elas são problemas de todos nós. quando a gente denuncia, até em relação aos mega-eventos, Copa e Olimpíadas, uma quantidade enorme de remoções. São mais de 200 mil pessoas que perderam suas casas no país. Essa mesma especulação de áreas nobres que remove essas comunidades, como aqui no Rio, na Barra, em Jacarepaguá, é a especulação que atinge a todos nós, que aumenta os preços dos alugueis, aumenta os preços da casa, aquele que juntou um dinheirinho. A classe média mesmo e quem quer comprar seu apartamento hoje não consegue mais. Então, é importante entender que isso atinge a todo mundo. E o ponto central dessa discussão é a questão da propriedade. A moradia, um imóvel, não pode ser visto como investimento financeiro. Como eu falei, ele tem que ser visto como uma necessidade básica do cidadão. Enquanto ele for encarado como investimento financeiro, a gente entra na lógica do mercado e o mercado, ele só serve para quem tem o dinheiro efetivo. E cada vez mais na especulação. Então, se a gente começar a fazer esse debate e utilizar os mecanismos que já existem no Estatuto da Cidade, como a questão da função social da propriedade, PTU progressivo e outros que a gente pode criar no controle realmente dos alugues, no controle na criação de bancos, de terra para habitação, a gente pode começar a discutir mais seriamente esse problema. E entendendo de uma vez por todas que é um problema de todos nós. Não é só daquele cidadão pobre, de uma comunidade pobre, não. Aproveitar que já que estamos citando tantas vezes o estudo da Fundação João Pinheiro, mostrar o site onde você pode ter na íntegra os dados dessa pesquisa. É o fjp.mg.gov.br. Está aí para você a Fundação João Pinheiro que realizou essa pesquisa em parceria com o Ministério das Cidades. Então, fjp.mg.gov.br. E eu vou voltar a conversar agora com a Adriana de Miranda Ribeiro que fala com a gente lá de Belo Horizonte, responsável pela pesquisa. De que forma, Adriana, vocês conseguem retirar a partir dos dados da pesquisa também essa questão que apontamos aqui dessa migração, muitas vezes, por conta de um metro quadrado em determinada área ficar mais caro, de outras populações terem que migrar para novas áreas e ter que sair dos grandes centros sentido às periferias? Olha, Cristiano, na nossa pesquisa, especificamente, não. A gente não abordou essa questão da migração. Eu acho que pesquisas com outro enfoque apontariam isso. Mas, com relação ao que foi dito, eu queria parabenizar pela análise, eu acho que a análise dos convidados ela é perfeita, né, com relação ao aumento do déficit que foi observado entre 2011 e 2012, o que a gente observa é o seguinte, que teve uma queda do componente habitações precárias e um aumento do componente ônus com aluguel. Então, com relação aos programas habitacionais, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a gente entende que ele pode, sim, estar contribuindo para a queda do déficit, onde é possível que ele atue, né, mas outros, em outros pontos onde ele não atua, por exemplo, nessa questão da regulação do preço da terra, do preço dos aluguéis, os programas, esse tipo de programa não consegue atuar. Então, na verdade, o que a gente enxerga para o Brasil é isso, a necessidade de programas habitacionais diferenciados para o tipo de problema diferenciado. De fato, né, se formos analisar a questão habitacional numa grande metrópole como São Paulo ou em cidades menores no interior do centro-oeste ou mesmo no nordeste, no norte, a questão de um programa único tentando atender toda essa diversidade de situações, é complicado a gente conseguir ver, de fato, uma solução a curto prazo, Mauro. É, a curto prazo, pelo tamanho do problema, assim, se a gente juntar não só o déficit como a inadequação habitacional, que aí vai pegar, quer dizer, a carência, né, aí não é necessidade de uma nova moradia, mas a necessidade da infraestrutura básica, por exemplo, saneamento básico, quer dizer, outras questões, quer dizer, esse problema é muito maior. Se a gente olhar, quer dizer, por exemplo, Minha Casa Minha Vida na periferia, numa área de baixo acesso a serviços, por exemplo, ele tira aquele registro do déficit, ele vai diminuir o déficit, mas não necessariamente ele está garantindo o direito à habitação, o direito à moradia que está inscrito na Constituição. Então, por exemplo, se a gente pegar a questão da mobilidade urbana, que é um problema seríssimo, ele não pode estar desassociado da questão habitacional, ele tem que estar junto. Agora, existem experiências e a própria construção, né, o Marcelo, por exemplo, que é integrante do Conselho Nacional da Cidade, teve uma construção, um avanço para pensar essas alternativas. se criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Que, infelizmente, ao lançar o PAC O Minha Casa Minha Vida, isso acabou sendo colocado em segundo plano, né, que envolveria o quê? Envolveria plano de habitação, participação social, um leque, o próprio plano nacional formulado, né, prevê já um leque de opções, não só a questão da construção da moradia, mas a questão de lotes urbanizados, de compra de material de construção com assistência técnica, processo de aluguel social, não necessariamente a pessoa tem que ser proprietária e uma questão fundamental, né, quer dizer, que o Minha Casa Minha Vida Entidades, por exemplo, apesar dele ser minoritário no programa, quer dizer, os próprios movimentos e as cooperativas das entidades têm produzido habitação pela metade do preço que tem sido produzido pelo setor privado e mais, quer dizer, em vez de ser aquelas casas, né, de 39 metros quadrados, casas com 3 quartos, com mais de 50 metros quadrados, então, melhor qualidade e outros formatos, então, o desenho, quer dizer, já tem um desenho bastante interessante, agora, resta ainda ser aplicado, fazer uma aposta nesse desenho, né, e a aposta também de trazer a prefeitura, né, as prefeituras, as prefeituras estão totalmente ausentes desse processo, né, o programa foi colocado muito na mão do setor privado organizar, então, é muito difícil também o governo federal, quer dizer, até dar orientações, diretrizes, olha o plano diretor, olha as melhores áreas, vão ser priorizadas, de fato, né, o tamanho desse país, com mais de 5.500 municípios, é muito complicado, e exatamente essa questão, apontada aqui pelo Aquiles, no Twitter, obrigado, Aquiles, pela sua mensagem para a gente, e ele pergunta, quem é o maior culpado do déficit habitacional, a responsabilidade é federal ou dividida? Acho que na verdade a falta dessa divisão, pelo que o Mauro está apontando aqui, é o que seria uma das questões chaves, como é que isso aparece, de certa forma, Adriana, no estudo, a centralização do programa, né, e a falta de autonomia dos municípios em poder identificar e executar políticas locais, isso acaba prejudicando muito a diminuição do déficit. Ah, sim, com certeza. Muito bem, eu quero ouvir também aqui o Marcelo em relação a isso, como você vê essa falta de autonomia das decisões, a gente já está encaminhando para o fimzinho do programa, então, só para a gente já ter uma conclusão em relação a isso, Marcelo. é bom a gente ficar bem claro que esse problema de habitação no país é desde sempre, né, é um problema que vem desde que foi descoberto e se agravou com o fim da escravidão, onde os escravos não tiveram direito ali a já ter um local para morar, então, um problema e que, apesar do Minha Casa Minha Vida ter passado por cima do sistema, passado do fundo com a luta histórica dos movimentos, foi o único programa que surgiu depois do BNH e que, realmente, como o Mauro já tinha falado, o foco central é construção e construção não resolve o problema. Então, isso é bom a gente entender e até para deixar um dado muito importante aqui, tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas também, que se você olhar nesse foco de construção, a necessidade até 2022 ou 2018 é de 28 milhões de novas unidades habitacionais, ou seja, se a gente pensar nessa perspectiva, esse problema jamais vai ser resolvido. E até lá vai aumentar ainda mais a necessidade. E aí é importante essas alternativas como a locação social em que o centro, repetindo, o centro não pode ser a propriedade, o centro deve ser o direito a morar independente da propriedade e isso é fundamental para a gente fazer essa discussão de uma forma mais correta. E eu parabenizo essa pesquisa que a gente tem que ter uma, eu faço parte do conselho, a gente tem que ter alguma referência com dados mais concretos de compreender que o Brasil é diversificado e que a realidade tanto da questão da moradia na região norte é diferente da região nordeste e da região sudeste do sul e a gente compreendendo isso a gente pode construir um progresso de... Muito bem, a gente havia perdido contato com a Adriana por telefone, ela está novamente na linha com a gente. Adriana, só para a gente concluir então a importância como já apontou aqui o Marcelo desse estudo poder fazer um diagnóstico concreto e a partir daí você já pode adiantar para a gente próximos passos do estudo como é que a gente pode fazer uma próxima análise, uma próxima projeção em relação ao déficit da moradia no Brasil? Pois é, bem, só para ser bastante rápida os próximos passos a gente está desenvolvendo o estudo para 2011 e 2012 a gente publicou já dados preliminares mas esse estudo infelizmente ele não chega no nível municipal que para isso a gente precisa do censo então a gente só vai ter isso daqui a 10 anos então em breve a gente terá dados mais atualizados do déficit no país mas só para as unidades da federação e regiões metropolitanas muito bem então Adriana de Miranda Ribeiro muito obrigado pela participação aqui no Conexão Futura e parabéns pelo trabalho obrigado eu que agradeço mostrar para você de casa um outro site também falamos aqui muito do estatuto da cidade você pode ter acesso a esse texto na íntegra e tantas outras políticas públicas do Ministério das Cidades acessando o site do Ministério que é o cidades .gov.br para entender um pouco mais sobre o PAC já está aqui em destaque PAC da mobilidade e tantas outras políticas públicas então para você entender um pouco mais do que vem avançando ou do que poderia avançar ainda mais aqui no nosso país e colocar de novo o site onde você pode buscar na íntegra a pesquisa que citamos tantas vezes durante o programa da Fundação João Pinheiro é o fjp.mg.gov.br tem aqui a participação da Carla Forlin que mandou um recado para a gente pelo Facebook obrigado Carla pela participação e ela conta que paga o aluguel e vai metade do meu salário para pagar essa despesa me inscrevi no programa de Habitação Popular há três anos e não tive resposta ainda eu acho que a Carla aqui resume bem a situação de grande parte da população brasileira que vive ela está no déficit exatamente ela está no déficit ela está procurando uma melhor forma de viver e não consegue a gente aqui tentou aproveitar para mostrar para você de casa algumas alternativas alguns programas políticos políticas públicas que vem avançando mas é uma discussão que não acaba aqui infelizmente mas o nosso tempo já está chegando ao fim quero agradecer muito ao Mauro e ao Marcelo pela presença no Conexão de hoje muito obrigado bom ser de casa obrigado pela companhia de sempre eu espero você aqui ao vivo de segunda a sexta-feira às duas e meia da tarde nas reapresentações meia noite e meia e sete e meia da manhã ou ainda qualquer hora do dia e da noite no site do Futura um abraço para você e até o próximo Conexão